Fala turma boa, beleza? Galera no vídeo de hoje a gente vai ver como é que tá essa bateria aqui é a bateria da Scooter B, Scooter Elétrica B e é uma bateria de 60 volts e 20 amperes, chumbo ácido então pra checar a bateria a gente vai usar esse testador aqui, serve interessante que esse modelo aqui ele serve pro LivePo4 também é um carregador e testador né, e aí eu quero fazer mais pra frente fazer os testes também com o pack de LivePo4 e utilizar esse reparador aqui, esse carregador que tem o modo de reparo né vamos ver aí o que é que se melhora o desempenho, porque ultimamente eu percebi que ela tá, ela perdeu um pouco da capacidade né antes carregava de 6 a 7 horas, agora com 3 horas ela já fica no verde né, pelo carregador já disse que tá com a carga cheia e também ela tá, o indicador dela lá no mostrador da Scooter ele já, ele tá baixando mais rápido né então vamos testar e ver se tem como reparar né se não tiver eu já passo, eu vou fazer a modificação da, pros pack de Lítio né aqui eu quero esperar um pouco, eu tomei o sem tempo, mas se não tiver o jeito, conseguir recuperar essa bateria aqui vai ser o jeito de trocar pelo pack de Lítio mas enfim, sem mais delongas, vamos aí mostrar como é por dentro só mostrar pra vocês aqui os parafusos dela, como são agora foco aí aí tem mais aqui e tem do outro lado pessoal, então antes de iniciar aqui a desmontagem aqui pra fazer o teste com individualmente mostrar pra vocês aqui quanto que tá a tensão dela de a série né ela nominal ela é 60 volts e aqui ela tá dando 50 volts é bom pra ter uma referência depois ao final bom pessoal, então eu tirei a tampa 4 parafusos principais e aqui são 5 baterias em série né podem ver que eles vêm com isopor aqui pra tentar tentar diminuir o impacto né bom então eu vou vou desmontar aqui pra ver pra ver como é que tá cada bateria primeiro bateria retirada vou pegar a referência dela, 20 amperes bateria chinesa e eu quero mostrar pra vocês é uma coisa pra vocês terem cuidado tá vendo aqui ó espanou o parafuso ele já tava ruim e aí eu passei a a chave elétrica fui com tudo aí ele espanou o que me salvou foi isso aqui tá galera, essa chave aqui ó essa chave aqui foi que fez com que eu conseguisse tirar então vamos lá vamos conectar aqui como é que tá aqui o testador pra ver ok A claridade aqui tá atrapalhando, peraí. Pronto. O pessoal tá dando 11. Estranho tá baixando a carga. Tá variando. Vamos ver aqui. Vamos testar aqui. Eu vou fazer o teste aqui que, não sei se vai dar certo, mas é o padrão que fazem aqui que é o sai, né? Ele não tem referência aqui, então vou botar o 350. Geralmente na própria embalagem tem a referência do teste, né? Ó, já caiu. Bem... Deixa eu fazer outro teste aqui. Fazer com o... Deu um perora. Ó, nem... Nem o teste ele tá conseguindo fazer. Eu apertei aqui, pessoal, o parafuso. Coloquei a garra de novo. Vamos ver agora. Se vai... Se vai dar diferença. Agora foi. Bom... Vocês podem ver que tá dando 15% só a saúde da bateria. Resistência interna. Resistência interna tá 30. 30.81 miliômes. E... CCA 240. Quer dizer, 240 é a referência que ele utilizou, né? CCA 95. Tá indicando pra substituir, né? Bom, então vamos... Utilizar... Vou ligar aqui o reparador, né? Vamos ver se vai dar... Qual a situação que vai ficar aí. Se vai dar diferença. Conectei aqui o reparador. Ele tá dando ali lead, mas a gente vai mudar o modo aqui. Bom, pessoal, já liguei aqui o modo de reparo. Ele vai ficar pulsando aí. O manual fala que são 16 horas, né? Vamos deixar aí, então. E aí eu volto aí com o resultado. Teste da segunda bateria. Está mais ou menos a mesma coisa. Mesma coisa. Fala, pessoal. Beleza? Voltei aqui com o teste. Ela passou já de um dia pro outro, né? Fazendo aqui o... Reparo. E não parou ainda. Já deu as 16 horas, né? Só que ela tá começando a esquentar aqui, ó. 37... 36... Então eu vou desligar aqui. Pra gente ver como ficou, né? Mas antes disso, galera. Vou falar aqui dessa outra bateria. Tô ouvindo alguma coisa de diferente aí. Olha aqui, ó. O buchozão aí. Essa bateria... Eu fiz o teste. Tá mais ou menos com as características dessa, né? Aí você vê que ela... Ela deformou aqui, né? Mas vamos... Vamos, então, terminar aqui. Desligar aqui. E refazer o teste pra ver se deu alguma diferença. Desligar aqui. Somos outros. Está dando 13.88, 0.87. É, não deu muita diferença não, mesmo fazendo o reparo lá, então é isso, eu vou tentar fazer esse procedimento em todas, aquelas ali também, e aí ao final a gente vê, vem para as conclusões finais. Bom pessoal, voltei aqui, já fiz todos os carregamentos com as 5 baterias e o que eu posso dizer é que deu uma melhorada na capacidade delas e na resistência, eu vou mostrar aqui isso para vocês, vamos testar uma por uma, e aí vocês vão conferir. Bom, o teste que eu vou fazer aqui, eu tive dificuldade para pegar referência dessa bateria, eu até colocar aí na tela, tentei traduzir, ver se tinha alguma informação, não encontrei, pesquisei também, nada, então eu estou tomando por base as baterias de moto, né, embora eu tenha uma capacidade menor, eu acho que elas têm, são até melhores, eu acho, em CCA, né, do que essas baterias chineses aqui, então eu botei aqui, é CCA de 120, para a gente testar aqui, que o da moto, geralmente, aquelas baterias de moto varia de 100 a 150, a bateria está boa, aí vocês podem ver, deu uma melhorada, deu CCA 110, e resistência 26, 26.7, 3 mili ohms, né, resistência está, não está tão ruim, não, tensão também está boa, 12.85, e eu vou fazer uma por uma, depois eu refaço aquele teste de, para a gente fazer um comparativo, o teste da capacidade, né, então vamos lá para a segunda, para a segunda, essa segunda está um pouco pior, CCA 100, e a tensão está mais ou menos a mesma, né, eu acho que praticamente igual, só que está com CCA um pouco mais baixa, né, vamos para a terceira, então essa terceira foi a última que eu carreguei, né, essa aí está dando 110 CCA, a resistência está um pouco menor, só, e a tensão está mais alta, eu acho que é porque carreguei há pouco tempo, está descansando, né, e pessoal, reparem aqui nessa, nessa tampinha, né, que eu vou explicar, daqui a pouco, porque que está sem essa tampinha aqui, mas vamos lá para a outra, daqui a pouco eu explico, peraí que o fio está enlinado aqui, peraí, eu vou adiantar o vídeo, galera, para não ficar muito demorado, então, essa aqui é a melhor delas tá dando 125 de cca e a resistência menor eu vou comparar então galera senão vai ficar muito demorado vou comprar pelo menos a primeira com aquele outro teste que eu fiz da capacidade né e aí a gente vai ver se tem alguma diferença essa no trecho anterior foi a primeira que eu fui seguindo a sequência aqui né então vamos fazer aquele teste lá da capacidade eu acho que ele melhorou um pouco viu vou deixar na tela mas ela ela melhorou um pouco a a saúde dela o cca deixar na tela para comparar bom pessoal então vou explicar agora o que é que eu fiz as funções dos carregadores eu usei primeiro esse na função modo reparo usei em cada uma no modo reparo e tal e fui fui fazendo individualmente depois disso eu tentei utilizar esse aqui no modo carregador só que ele tem um ele tem um problema porque ele fala em 90% de eficiência e tal mas ele não tem eu acredito que eles dizem isso porque ele não tem a ventoinha nem nada então economiza com isso né só que por outro lado o carregamento fica ruim assim é dias quente assim ele 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 meio que trava não consegue carregar direito então tem essa essa questão né o carregamento dele não é dependendo das condições climáticas não é tão bom e aí ele carrega a atenção a só mostrar aqui como teste aqui ele carrega 15 vai até 15.3 ele 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 leva a atenção até 15.3 e vai mantendo vai mantendo só que que é que tava acontecendo a corrente tava bem alta e tava esquentando a bateria então eu chegava certo ponto eu tirava e já esse outro aqui ó vocês podem ver aqui né tá 15.2 ele vai até só que a corrente tá 2.2 bateria de 20 amperes né passar disso já fica alto e e esse aqui se mantém 14.5 e vai e vai tocando a 14.5 atenção então é meio que um complemento do outro né aí tem um porém galera quando carrega essa tensão acima de 14.8 vocês tem que abrir aqui as tampinhas dele por conta do hidrogênio que é produzido e aí tem risco de incêndio né e aí tem que ser no local bem ventilado por fazer essa essa carga né e é isso então galera deixa eu ver se é se tem mais alguma coisa pra falar é mas agora eu vou então falar do e do vídeo bônus né vou pegar aí a a life po4 a gente vai testar ela pra ver como é que tá é é um pessoal tem pedido muito aí pra ver resistência algumas coisas aí vamos ver como é que vai sair o pé aqui no teste com o lancal então tá aí pessoal a life po4 conectada eu não conectei na bms porque vai dar diferença de da resistência né então conectei direto muito cuidado aqui pra não fechar um curto e tá aqui vamos lá fazer o teste tá dando 13.35 vou botar 45 capacidade vamos testar também o cca dela ó tá batendo 420 cca e 100% de carga saúde também 100% e resistência bem baixa agora vamos fazer aquele outro teste com cca eu vou botar o cca aqui simulando o pico dela de de 10c né seria 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 450 né aproximadamente 440 440 450 vou botar aqui 440 que é ela tem 44 amperes né reais vezes vezes 10c né tá aí ó deu 415 e eu quase fechou quase os 10c aí então é isso galera e esse foi mais um vídeo dos testes e essa bateria vou tentar segurar por um mês dois meses e depois vou vamos trocar pela bateria de lítio então se você tá acompanhando aí tá interessado em saber como é que é o processo de montagem de uma bateria de lítio pra escuta e moto elétrica se inscreve aí deixa o seu joguinho e acompanha que a gente vai fazer esse projeto aí e já tô com as células da energia solar e tô com a BMS top também não vou nem dar spoiler aí pra pessoal não copiar a gente aí ultimamente o pessoal tá copiando aí então é isso valeu gambiarreiras tamo juntos fui e aí